Pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, Vila Nova e Goiás se enfrentaram no estádio Onésio Brasileiro Varenga pela penúltima rodada da primeira fase. E o Goiás se deu bem em território inimigo. Mandovani, o zagueiro, em jogada de bola parada. 1 a 0 Goiás, Mandovani. O time esmeraldino ampliou em uma bobeira da zaga do Vila Nova. Denzel, o centroavante, colocou lá dentro. 2 a 0 para o Goiás. Gol do centroavante Denzel. E o Vila Nova foi para cima para tentar pelo menos chegar ao empate. Mas esbarrou na grande atuação do goleiro Ezequiel. Resultado final no Oba. Vila Nova 0, Goiás 2. As duas equipes brigando por classificação na última rodada. O Vila Nova é terceiro. O Goiás é quarto. Resultado horrível. Ainda mais perder um clássico com dois gols de bola parada. Passaram para mim que o segundo gol a bola bateu no braço do atleta. Eu confesso que na hora eu não vi, mas a informação de quem reviu a imagem. Foi falta, né? Bateu no mão, tem que marcar a falta. Ele estava impulsionado, não marcou. A história conta isso, né? Era um jogo decisivo para a gente, né? Nesse campeonato de aspirantes, a gente entrou com um elenco jovem. A nossa proposta é uma proposta de formar jogadores de alto nível. E por isso a gente optou por fazer essa mescla, né? Não montar um elenco para disputar a competição. Mas sim valorizar a prata da casa. Os jogadores estão ali há um bom tempo. E a gente entende que nós temos um grupo hoje que tem uma atitude importante. Um grupo confiante, um grupo que compete. Um grupo confiante, um grupo que compete.